Boa noite, já está conosco aqui o técnico Pintado para a entrevista coletiva, a ordem do chat, da Rádio Bandeirante Fábio, a entrevista coletiva, pergunta para cada, por favor. Pintado, muito boa noite. É uma coincidência, se não for, porque o Goiás consegue vencer em casa, tem um aproveitamento de 100%, e em cinco jogos ainda não conseguiu vencer fora. E por que as alterações? Por que o Índio? Por que o Albano? E o outro jogador, por que as três alterações que você fez no jogo de hoje? Um abraço, muito boa noite. Edson Júnior, da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Edson. Não, não é uma coincidência, não, que a gente tem buscado, né, não é a primeira vez que a gente busca essa vitória fora de casa. Acho que a gente precisa trabalhar, precisa melhorar isso. A gente se aproxima muito, né, de uma vitória, não é a primeira vez que a gente sai na frente e não consegue sustentar o marcador. Isso requer trabalho, isso requer insistência, persistência. Alguns detalhes que a gente vai buscar pouco a pouco aí consertar. As alterações era muito mais uma estratégia de jogo. A ideia era pressionar muito no primeiro tempo, né, com jogadores mais frescos, descansados, pra gente tivesse um pouco mais espaço no segundo, como aconteceu. É, a gente conseguiu, né, mais espaço pra jogar. É, mas não foi o primeiro tempo que eu esperava. Infelizmente, não deu certo o que eu pensei. É, repito, precisamos de tempo, né, pra, pra melhorar isso, pra acertar. É, a responsabilidade é minha, assim, de um primeiro tempo que não foi bom. E eu espero que a gente tenha essa semana agora pra, pra acertar algumas dificuldades que a gente vem tendo. Pintado, e até basicamente dentro disso que você falou agora, a gente viu que o Goiás hoje, ele fugiu bastante da sua característica apresentada até aqui na Série B, porque acabou errando muitos passes e não aproveitando com eficiência os contra-ataques. A sua ideia era basicamente essa mesmo, pela situação do Vitória, que se lançaria no jogo, explorar o contra-ataque, aí o Goiás acabou não tendo ou não sendo tão eficiente, assim, e essa questão física, o cansaço, o desgaste, é algo que te preocupa também? Muito boa noite, aqui é o Rodrigo Alves da Rádio CBN, bom falar contigo. Tudo bem, Rodrigo, bom falar com você também. É, aí cê foi, cê foi no ponto, né, isso, é, quando a gente tem uma equipe com uma transição rápida como nós temos, se você é rapaz, se você perde essa, mas já não é a transição mais, né, então, nós tivemos essa dificuldade, e aí complementando a resposta na primeira pergunta e também, é, a ideia do índio era para a gente se aproximar da característica do, do Diego, né, o Diego acho que fazia um papel muito bom ali junto com o Apodi, sustentando bem, é, esses avanços do Apodi, a ideia do Albano é para que a gente refrescasse um pouco o Elvis, que o Elvis tivesse condições melhores ainda, né, para, para fazer o jogo que fez no segundo tempo, acho que isso acabou dando certo individualmente, o manga por dentro foi a ideia desse, dessa transição rápida, como você bem frisou aí, a ideia, sim, era aproveitar esse momento difícil que o Vitória tinha, tudo isso aconteceu, né, nós só não soubemos aproveitar, a gente não encaixou a nossa melhor jogada, que é essa transição rápida, mas é, é seguir insistindo, é ruim, mas nós somamos um ponto fora de casa, a gente aí vai, vai continuar brigando dentro de uma porcentagem interessante que, que nos deixa ainda dentro do, do G4, eu acho, eu acho que isso, é, é favorável, mas nós temos que seguir trabalhando, melhorando, como todas as equipes no campeonato. É, pintado, boa noite, aqui é o André Rodrigues, da Rádio Sagres, é pintado, é, náutico líder, absoluto, o Coritiba reagiu, é o segundo colocado, no, pela sua visão, professor, pela sua autocrítica, o náutico e o Coritiba, tem elenco, elencos melhores do que o do Goiás, por isso estão na frente, primeiro e segundo colocado ou não, na sua visão, é, e ainda pouco você se referiu ao índio e chamou ele de índio, por que de Eduardo, de fato, a questão de passarem pra imprensa hoje, na ficha, Eduardo e não índio, foi ideia sua, se foi ideia sua, por que de mudar a forma de chamar esse atleta? É, foi ideia minha, assim, foi eu que pedi pro Fernando aqui, nosso senhor de imprensa, pra colocar Eduardo, porque ninguém conhece o Eduardo, né, a gente quis criar um fato, criar alguma surpresa, encontrar uma situação diferente pro adversário, porque se eu colocou índio, todo mundo, né, porque o índio já foi, já jogou, brasileiro, tem atuações, mais fácil de você decifrar qual seria um sistema ou essa, essa situação do jogo, então, Eduardo, foi muito mais pra gente tentar colocar uma, uma mosca aí na, na cabeça do adversário, acho que a princípio até a gente conseguiu um pouco, mas, é, não funcionou, repito, a responsabilidade é minha, não funcionou o que eu pensei, já o segundo tempo foi, foi positivo, quanto ao elenco, é, é difícil a gente avaliar, né, porque ainda tá no início, vamos ver se esse elenco funciona até o final do campeonato, pra daí sim a gente poder dizer que é um elenco melhor ou não, mas é, é, é interessante o que você falou, o Náutico tem, eu enfrentei o Náutico na Série B o ano passado com essa mesma equipe que joga hoje, essa base que joga com o Náutico, é, faz muita diferença numa competição, você conseguir manter uma base do ano pro outro, isso é muito, muito, muito importante, mais do que você contratar, ah, alguns atletas, você ter esse conjunto que o Náutico tem, faz muita diferença, é, mas acho que ainda, se a gente for na parte individual, a gente for avaliar, Goiás em casa é cem por cento, o Náutico não, o Náutico não venceu todos os jogos em casa, empatou com o Remo, e nós já conseguimos vencer todos os jogos, se a gente for ponto a ponto, né, é, fica, fica claro pra gente perceber que nós precisamos melhorar, porque a gente não venceu fora de casa ainda, embora a gente tenha, é, tido algum, em alguns jogos essa vantagem de sair na frente e não só, não saber, é, manter, isso sim é, é incômodo pra gente, mas não pode ser um desespero, não pode ser uma situação que a gente vá exagerar, né, e sim trabalhar bastante, como a gente vem fazendo, pra melhorar, pra, pra defender esse resultado positivo até o final. Pintado, boa noite, aqui é o Gustavo Ramos da Rádio Band News FM, é, o Goiás, é, somou um ponto esta noite, que eu credenciar a quarta colocação, uma boa posição para um time que quer subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu quero saber se na sua opinião, com esse material que você tem em mãos, esses jogadores que você tem em mão, você acredita que o Goiás possa render ainda mais até o final do campeonato, se tá ainda aquém do esperado, boa noite, é o Gustavo Ramos da Rádio Band News. Boa noite, Gustavo, é, é interessante isso que a gente tá, que a gente tá discutindo, né, sobre reforços, a gente não tá de braços cruzados aqui, né, a gente tá buscando, sim, a gente tá pensando, é, não precisa encontrar algumas soluções dentro do jogo, a gente, eu venho conversando com a diretoria, diretamente com o Arley até que, tá 24 horas por dia, a gente tá, a gente tá se falando, né, pra buscar, é, esse atleta, como você falou, nós estamos entre os quatro, ainda é, é, nós estamos falando de um quarto da competição que vai ser no próximo jogo, é, o que a gente tá sempre atento, é o que a gente pode tirar mais desses atletas que estão aqui, porque não jogou, né, a gente tá pensando em trazer alguns e ainda, nós temos alguns que nem, nem estrearam aqui, então, é, nós estamos muito atentos, repito, sim, é importante reforços, a diretoria tá atenta a isso também, eu tô atento, né, nessas, nessas situações, as características que a gente precisa pra esse grupo, é, eu tenho certeza que nós vamos reforçar essa equipe, melhorar essa equipe, com um pouco mais de tempo pra, pra treinar, eu tenho certeza que a gente vai encaixar e vai sustentar uma competição forte. Boa noite, Pintado, aqui é o João Paulo do Jornal Popular, queria saber de você, nesse, já projetando esse confronto contra o Náutico, é, o que que representa, né, uma vitória sobre essa equipe que, que tá imbatível agora no campeonato, e se um resultado como esse vale mais, muito mais do que apenas os três pontos. Bom, João, é bom, a gente tá, não deu nem tempo de a gente esfriar desse aqui ainda, a gente ainda tá analisando esse jogo, ver o que nós erramos, onde nós erramos e onde nós acertamos, e a gente já tá atento a esse jogo contra o líder, contra um time que tá invicto no campeonato, serve de motivação, é claro, pra todos nós, tenho certeza que também eles respeitam o Goiás, porque sabem que jogando dentro de casa, a gente tem, tem conseguido os resultados, acho que vai ser um grande jogo, é sim, importante pra gente vencer, é, não sei se muito mais do que três pontos, mas, é, sim, eu acredito que é um jogo diferente pra nós, que nós vamos, sem dúvida nenhuma, com um pouco mais de tempo de trabalho, de descanso, de recuperação, é, sem dúvida que a gente vai, vai fazer um jogo consistente como a gente tem feito em casa, enfrentando um time muito forte que a gente te respeita, e que sabe que vai ser muito difícil, um jogo de detalhes, como é um jogo de duas boas equipes. Valeu, pessoal, fim da entrevista coletiva, até a próxima, obrigado.